E aí galera, eu sou o Lucas Leandro e estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês e dessa vez vou fazer um vídeo sobre cartas pré-históricas, que foi o tema que ganhou no último vídeo. Então galera, tem outro card aqui para você responder qual a série que você quer que seja a próxima série, tem duas aí que você pode escolher. Já que hoje são cartas pré-históricas e eu sempre faço uma borda diferente em cada série, nesse caso eu quis fazer um papel como se fosse um papel envelhecido, um trico diferente. Então eu fiz uma coisa, um processo aí, uma técnica para envelhecer o papel, pode ser usado com folha 4 comum e café só, só isso que você precisa. Tá aí os processos. Primeiramente, o que você tem que fazer é pegar uma bandeja grande ou um pote grande, preencher com café, um café velho que você tem aí, café já frio, colocar uma folha 4 dentro e depois mexe um pouco para o café cobrir toda a folha. Tem que cobrir a folha e a folha tem que absorver o café. Então, você deixa aquela folha lá duas horas mais, depois disso você tira a folha do café e deixa ela secando, estende ela ou coloca ela em uma superfície plana. O que eu fiz foi colocar em uma superfície plana. Depois disso ela secou, daí eu cortei na forma das cartas e ficou assim. Caso você queira saber como é que corta as cartas e tal, eu vou colocar um link aqui embaixo do meu tutorial de como fazer cartas de batalha. Que você vai saber como cortar as cartas e tal, mas não é o tutorial do café, é o tutorial das cartas normais. Nesse caso, já que são cartas pré-históricas, eu fiz esse papel envelhecido. Agora, outra coisa é que o especial de perguntas e respostas vai ser no próximo vídeo. Muito obrigado pelas perguntas que vocês fizeram no vídeo do Faroeste. E se vocês quiserem fazer mais perguntas aqui nesse vídeo, vocês podem fazer, então podem deixar aí as perguntas. Então, bora desenhar? E aí 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 Amém. Então galera, acabei de desenhar aqui e as cartas de hoje da série pré-histórica são o Daluk, essa criaturinha de pedra aqui, essa criaturinha rochosa, ele é um Dramon rochoso e os ataques dele são grande rocha, causa 60 de dano ao oponente e 20 em um Dramon do banco. Que é a regra que eu vou explicar futuramente, galera. A regra eu inclusive anotei ontem, eu fiz um arquivo lá, coloquei as regras, qualquer coisa eu posso modificar, qualquer coisa que eu acho que esteja meio desbalanceado ou errado, eu posso mudar as regras. E ele tem uma habilidade, pedrificar, aumenta 20 de ataque a um Dramon rochoso principal. E outra carta galera, é a fogueira, eu acabei de corrigir aqui, porque deu um certo problema, eu coloquei em porcentagem, daí ficou meio confuso. A fogueira acrescenta resistência de 20 de dano em relação aos ataques adversários, ou seja, o adversário dá 40 de dano, o meu Dramon vai receber apenas 20 de dano, porque diminuiu 20 dos 40. E a exceção, dá resistência de 40 de dano aos Dramons flamejantes. Então galera, aquele erro lá que teve, de ficar tudo borrado, e ficou tudo errado, eu peguei e colei um papelzinho da mesma cor em cima, pra poder consertar. Então galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, e se você gostou muito, compartilhe com seus amigos que gostam de desenho, cartas de batalha, animação, e etc. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e até o próximo vídeo.